O que foi que aconteceu? Que funcionaria esse que vem? Quem do senhor é o juiz? Piotr e bom, o que foi que aconteceu? Que venha a minha presença. E quem é o diretor do hospital? Eu. Que venha também. Eu suponho que você é diretor da escola, não é? Que venha também. Isso é que é mal, muito mal. O que foi que aconteceu? Que funcionaria esse que vem? O que você já ouviu a respeito? Piotr e bom, o Vietbob disse que foi me visitar nos Correios e me contou. E qual a sua opinião? Estamos em guerra com os turcos. Exatamente. Acontecimento extraordinário. Uma novidade inesperada. O que foi que aconteceu? Um caso imprevisto. Então, o almoço vem aí. Almoço, almoço, almoço. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Ele está no hotel. O inseridor geral. 1,2,3,5,5,4.